Esses dias eu tava navegando no YouTube e eu me deparei com o seguinte vídeo, família Novo CSGO de pobre para PC fraco, a mais leve E eu fui assistir esse vídeo pra entender O vídeo de Ucaria é bem humorado com o nome Song O vídeo já tá com mais de 90 mil visualizações e já faz um tempinho que foi postado E eu fui entender, como assim um CSGO de pobre? E o vídeo apresenta basicamente uma versão mais leve do jogo e gratuita pra qualquer pessoa baixar Pra quem não tá ligado, a versão atual do CSGO com Prime tá mais de 80 reais lá na Steam Então essa versão do CS de pobre, como foi apelidado É uma alternativa pra quem não quer pagar tudo isso pra jogar E também quer usar um jogo mais leve, porque o PC não aguenta tanto Claro, galera, você não precisa necessariamente comprar o Prime pra jogar o CSGO Você pode jogar a versão gratuita também Porém, esse jogo é muito mais leve Inclusive o download tem só 4GB, família, e baixa rapidinho no Drive Enquanto o CSGO tem mais de 57.9GB, família É isso tudo que o CSGO tá ocupando no meu PC Enquanto a versão que a gente vai baixar hoje tem só 4GB e também roda com FPS muito mais liso O vídeo, galera, é bem legal Ele inclusive tá filmando a tela dele com o celular Por quê? Provavelmente porque o PC dele não deve aguentar muito o OBS também Então, ó, 4GB só o jogo E olha só o nome, CSGO Lite Skins Tá bom? Tem skins no jogo, mano Tô louco pra jogar E é bem facinho pelo que eu vi o download É só a gente baixar e fazer igual ele explica Extrair pra área de trabalho Baixou, vai vir essa pasta aqui com o nome CSGO E aí se a gente quiser adicionar um atalho para a área de trabalho É só a gente clicar no CSGO Loader E enviar para a área de trabalho como um atalho Pra ficar mais fácil Ou senão é só abrir esse CSGO Loader e já era, já abre o jogo E pronto, já roda, tá ligado, família? E ó, tá rodando com FPS ali legal pra máquina dele Ele tá jogando na Mirage, ó Bem moderno Dá pra ver que é uma versão um pouquinho antiga, tá ligado? Meio que pirata Mano, vamos jogar logo, vamos jogar logo Chega, 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 bora Vamos baixar e é nóis, família Essa é a sua maior chance de ganhar uma faca dessas O sorteio da vez é de 40 faca guts Para 40 pessoas diferentes É muita coisa Ainda mais que poucas pessoas participam É só você utilizar o cupom FELIPEIRA no Keydrop Ganhando 10% bônus e 50 centos dólares no primeiro depósito E aí preencher o formulário que fica na descrição do vídeo Assim como o link do site Que encaixa de todos os valores E o upgrade que sempre salva Além de ser comprovadamente justo Corre e participa Bora lá então, família Vamos testar esse CS de pobre Que a gente viu aí no YouTube Galera, eu já baixei Novo CS de pobre para ver se fraco O mais interessante é que ele é levinho E obviamente é a proposta Só 4 GB Já tá baixado E eu já deixei aqui, ó, galera CS GO Vamos abrir a pasta Já tá aqui CS GO Counter Strike Global Offensive E pronto, é só isso daqui, galera Tem algumas pastinhas aqui Update, não sei o quê Nem vou ler muito A única coisa que eu vou fazer é o seguinte Eu vou sair da minha Steam, família Porque claramente é uma versão paralela Então é bom a gente não tá logado na Steam Pra não entrar em conflito O jogo original e esse outro aqui, tá ligado? Então pra vocês rodarem essa versão Desinstala o CS GO se você tiver o original E desinstala a Steam Você não pode estar com a Steam nem aberta E nem instalada no seu computador Delete os dois Se quiser depois você instala Mas pra rodar não deve funcionar Eu sei disso porque Eu testei aqui no PC do Nardo E no dele rodou de boa Ele não tem nem Steam nem CS Família, esse aqui é um verdadeiro PC de pobre Olha aí, Nardo Nossa, mano Pra que humilhar, já? Notebook antigo Então a gente tá testando ele Quero ver aqui quantos de FPS Que vai pegar no PC dele E depois eu vou testar no meu também, mano Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O FPS tá ali em 60, pai Nossa senhora, mas acho que no meio não é travado Mano, vai ali em cima em inventário, pai Deixa eu ver se tem skin Diz que tinha skin já junto Não sei se vai estar com skin Ó, tem os adesivos, caraca Ó Ah, moleque, vem com adesivo crown já Esse adesivo é caro, pai Tá então, véi Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Sério, sério, eu tenho tudo Tá assim com esse inventário, sério Vai mais, vai mais, vai mais Vai mais Olha isso, véi Olha isso, olha isso, véi O que que tem, família? Excesso de pobre Excesso não é de pobre, não Sabe quanto que vale isso aí? 40 mil dólares Eu não sei se ele acertou, mas é bem caro também Toma, pai O bagulho já vem com as skins Caralho Zica, tá Vai ali em cima em knives Direita, direita Isso aí Eita O bagulho já vem com skin, pai Caramba, bit doppel ainda Vai pra direita Mano, o bagulho vem com um monte, véi Caralho, vai, vai, vai Olha isso, família Que zica, mané Olha a faca que vem, família Não sei se é esse de pobre, né Ou se é Caralho, mano Tô muito zica isso Beleza, fecha isso aí E bora play Ó, família Tá rodando aqui O Nard não sabe jogar nada Mas fica parado aí, pai 30, 35 Tá variando um pouco Ele tá compartilhando tela pra mim também Pesa um pouco Lembrando que ele tá também no notebook Então, mano O CSGO de verdade Não ia nem abrir no PC dele E também não ia ter nem espaço pra abrir Então pelo menos aqui ele consegue jogar suavezinho, ó Lagando um pouquinho Mas fala aí Ó, 40, 45 Tá ligado? 50 de FPS Tem hora que aumenta Tem hora que abaixa Agora é minha vez, família Vamos ver se eu consigo E eu vou fazer o seguinte agora Em vez de eu testar no meu computador Que com certeza vai pegar um FPS alto Eu vou testar no computador mais fraco Que tem aqui em casa Que é um PC que fica lá no quarto do meu pai jogado Que ele nem usa também E é bem antiguinho E vamos ver se esse CSGO de pobre roda lá Galera, olha só Agora eu tô aqui no outro quarto Que tá um PC antigaço aqui Que tá o PC tipo do meu pai, tá ligado? Então esse aqui sim É um PC que provavelmente vai rodar Eu exclui aqui Não tem Steam E não tem o CS Então vamos ver É um PC zerado E tem mais chance de funcionar Olha só Já baixei aqui o CSGO, ó CSGO E eu vou rodar com vocês aqui agora Vamos ver se roda de primeira, véi Vamos ver se roda de primeira É só abrir isso aqui, ó CSGO Loader Ó lá Executar como administrador Deve funcionar, mano Não foi também, véi Não é possível, mano Por que que não tem, véi? A execução de código não pode continuar Porque MSVCR100 Não foi encontrada É instalado o programa Pra corrigir o problema MSVCR100.dll Se aparecer esse errinho É só vocês virem aqui Nesse link de download Que eu vou deixar Da própria Microsoft Então não tem erro Que é o Visual C++2010 Vem em download E aí você baixa esses dois aqui E instala os dois, tá bom? Se o seu PC for 64 bits Instala os dois normalmente Se o seu PC for 32 bits Só instala esse x86, tá bom? Baixou, instalou, já era Reinicio o PC E tenta abrir o jogo Que deve Boa, galera Agora parece que foi, pai Agora parece que foi, papai Vambora, ó Apareceu aqui já A telinha, ó Permitindo acesso, tá ligado? O CSGO Vai ter que ter aqui, ó O nosso CS Vambora, pai Nosso loadout, tá ligado? Mano, que da hora, véi Ó, e a PC aqui meu Tá bem melhor Do que tava lá no PC do Nardo Tá 120 aqui no menu Travado, tá ligado? Que esse PC meu aqui é melhor Ó, carambitezinha Beleza, a Butterfly Tá aqui equipada também, ó Mano, tem todas as facas Praticamente, ó Huntsman Mano, tem tudo aqui Tudo, tudo Ó, baioneta M9 Mano, tem tudo, galera Fade, ó Vamos jogar com uma fade Vou colocar a fade de CT E uma canabit dessa aqui de TR Sei lá, ó Olha isso aqui, mano A FPS tá bom, tá? A FPS tá bom, tá? Ó, deixa eu deixar a FPS limitada O console abre normal Ó lá, ó 200 e pouco de FPS Tamo aqui com os bot Vou comprar o que no pistol? Vou comprar uma Ó, uma Digo Uma Digo, pai Tem que ter skin já Ih, bugou a skin A skin só aparece no menu Mas aqui não tá mostrando, velho Ah, eu quero com a skin, pai Eu quero com a skin Beleza, deixa eu só mostrar Um pouquinho de gameplay Depois eu soluciono a skin Porque eu ouvi falar A galera falou que tem um bugzinho Que você precisa solucionar Para as skins funcionarem Vou pegar o bot aqui Vou aqui no pistolzinho Eu não sei se tá com som, galera Eu coloquei bot expert Que fica difícil, pai Olha lá Meu Deus, deu uma travadinha Mas FPS tá mais de 200 Galera, se colocar bot expert Mano, fica como se estivesse jogando Tá ligado? Contra player E os bots expert São muito melhores que alguns players, né? Aquele amigo seu ruim Esse bot expert é melhor Eu tenho certeza Até onde aqui já matou 3 E vambora aqui de Digo Tamo com 200 de FPS ainda Tá safezão Tá suave demais isso aqui, pai Ó, peguei a M4 do chão, galera Eita, puxa Que isso? Mano, a animação era diferente antes, hein? O boneco pulando E eu tô opinando também Que eu tô com outro mouse E tal, tal coisa Mas assim Mostrei gameplay E tá funcionando Vou tentar solucionar as skins Eu vi nos comentários E a galera falou que é o seguinte Às vezes a skin buga Então você tem que fazer o seguinte Vem aqui na pasta do CSGO Que a gente acabou de baixar A gente abriu o jogo, tá ligado? Depois disso Aqui em CSGO, CFG E a gente vai ter que excluir As de vídeo, ó Vídeo defaults Vídeo change Vídeo change Vídeo change Vídeo change E vídeo também Vai precisar deletar essas Agora parece que deve funcionar Família, um pouquinho da mirade Pra vocês aqui agora, ó A mãozinho pistol Única coisa Não conseguindo colocar as skins Eu testei a solução dos comentários De apagar um arquivo Mas não funcionou ainda Mas assim O lobby também, né? O importante é que tá liso E dá pra jogar aqui Aqui eu coloquei os botes mais fáceis, galera Porque eu tava tomando um couro, mano É sério Mano, a agulha aí É zica ainda, hein, velho Sério Tô com o C4 aqui Mas eu quero mudar essa mira Pronto, galera Coloquei uns comandinhos aqui Já transformei numa mira mais normal É que eu manjo dos comandos Mas se não Eu só vim aqui em opções Game settings HUD options E aqui, ó Crosshair color Crosshair style Coloca essa aqui É clássica estática É mais legal Verde E aqui a gente vai mexer no tamanho dela Tá ligado? Ó, o tamanho da HUD também Dá pra mexer E aí vocês se viram Mas qualquer coisa Também tem uns comandinhos de mira Facinho de achar E eles se configuram como preferiram, hein, galera Mano Tá muito da hora isso aqui Eu não esperava que ia rodar, não Ó, toma, 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 toma Toma, toma, toma Hum, tô ligado Aqui também tô moscando, né Não, mano Pior que é da hora Aqui eu tô na mirage Que é o mapa que menos mudou, galera Então você fala Ah, Felipeira Mas essa é a versão antiga do jogo, mano Muito antiga Mano, a mirage tá quase a mesma fita, velho Sério Mudou praticamente nada, ó Miragezinho aqui, ó Tá vendo? Tá igual hoje em dia, pai O HUD tá zica Ó, passar ele aqui Tá ligado? Na resenha VFPS tá como? 220 240 Ó, mano Tá da hora a gameplay Então é isso aí, família CSGO de pobre O link vai estar na descrição E claro, créditos também pro som Que foi que fez o vídeo aí E disponibilizou o download também, galera Eu peguei o download através dele Então vou deixar também na descrição O vídeo dele Tamo junto demais Espero que vocês tenham curtido Essa é uma versão mais leve e alternativa Lembrando, não dá pra jogar online Dá pra jogar só com bots E você não pode ter no seu PC O CSGO original E nem a Steam Foi a conclusão que eu tive aqui E também o download do Microsoft Visual Studio C++ Vai estar aí também na descrição Pra você atualizar Caso apareça aquele erro Que apareceu pra mim Aquele erro de MSVCR100.dll Transcrição e Legendas Pedro Negri